Meu nome é Carlos Augusto Monteiro, sou professor da Faculdade de Saúde Pública e nós estamos aqui hoje lançando uma frente pela regulação da publicidade de alimentos. Essa decisão de criar essa frente, ela tem duas origens importantes. Uma é a epidemia de obesidade que o nosso país e outros países têm vivido nos últimos anos. Nós temos dados muito recentes que mostram que metade da população adulta brasileira tem excesso de peso, um terço dos adolescentes, configurando uma situação realmente de muito risco para a saúde. Em paralelo a isso, a gente verifica que a alimentação da população, as mudanças que têm ocorrido, são a principal causa dessa epidemia de obesidade. E essa mudança, bem resumidamente, consiste em uma troca de alimentos tradicionais, arroz, feijão, carne, leite, ovos, verduras, frutas, por alimentos que são industrializados, são alimentos prontos para consumo. E essa troca se faz com grande prejuízo para a saúde. Não só para a obesidade, para várias doenças crônicas, diabetes, doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer, eles aumentam, têm o seu risco aumentado com essa troca da alimentação. Ora, por que a população está fazendo isso? Por que ela está abandonando a alimentação tradicional e adotando essa alimentação industrializada que a gente vê já, sobretudo nos países desenvolvidos, nos Estados Unidos, já é o quadro que a gente já vê e que a gente caminha para lá no nosso... se a gente não tiver políticas públicas, né? E para conseguir essas políticas públicas, pressionar o Estado brasileiro, o governo brasileiro, adotar políticas públicas que promovam a alimentação saudável e desestimulem essa alimentação não saudável, baseada em alimentos altamente processados, é que a frente se cria, né? Porque a gente acredita que só quando a sociedade adotar para ela, né, como uma bandeira essa promoção da alimentação saudável, esse desestimulo ao consumo de alimentos industrializados é que a gente vai conseguir ter regulações, que a gente vai conseguir ter políticas públicas na área fiscal, por exemplo, de preços também, que vão impedir que esse processo de substituição da nossa alimentação tradicional acabe sendo realizado, né? Porque a gente está num processo ainda em que uma parte da população ainda tem uma alimentação tradicional, a gente precisa preservar essa condição e só vamos fazer isso com políticas públicas. Obrigado.